Olá, eu sou o Mozuka e a partir de agora você está no Giro TV Foco, aquela sua volta rápida para ficar por dentro de tudo do mundo dos famosos. Vamos começar falando ainda sobre a morte de Gabriel Diniz. O velório do cantor aconteceu hoje em João Pessoa, o enterro também, e vários artistas e famosos fãs participaram da cerimônia. Um deles foi o Wesley Safadão. Ele estava extremamente emocionado ali durante o velório, ele chegou a passar mal, teve que se ausentar por um tempo. Depois ele voltou no final da cerimônia e cantou uma música para homenagear o grande amigo, além de vídeos que ele postou também no Instagram. Ainda no velório de Gabriel Diniz aconteceu uma coisa incrível, uma coisa absurda. Uma jornalista do SBT fazia um link ao vivo para o programa Fofocalizando, o programa do Léo Dias, com o Leo Lobo, a Lívia. E durante a transmissão ao vivo, ela foi assaltada, roubaram o celular da repórter no meio do velório. O ladrão foi apreendido ali, com toda a muvuca, mas o vídeo é surpreendente, você confere ele aqui no nosso site. E para finalizar, a gente vai falar de amor. O ator da Globo, José de Abreu, que inclusive está na novela agora, Dona do Pedaço, está namorando. E o que impressiona, o que chama mais atenção, né? Nem tanto também, né? Porque hoje em dia é normal. É a namorada do ator, que chama Carol Janger, né? Ela tem apenas 22 anos e os dois se conheceram há pouco tempo e engataram um romance e estão muito... Bom, esse foi o Giro do TV Foco. Essas notícias e muito mais você confere no site do TV Foco. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram e curtir aqui a nossa página. Dando like você vai ficar sempre por dentro de todas as notícias do mundo dos famosos. Eu sou o Mozuka, até a próxima, tchau!